vitória histórica grande dia para os conservadores brasileiros você viu a grande vitória que nós tivemos? Galera, muitas das vezes, os nossos problemas é focar no problema o nosso maior problema é ficar olhando só para o problema e não ver as vitórias, não conseguir enxergar a luz atrás do túnel, porque são tantos os problemas que a gente não consegue enxergar uma luz, então nós precisamos também observar as vitórias observar os resultados positivos entender que nós estamos vencendo essa batalha, ah mas Fábio mas tudo parece perdido mas não está nós estamos vencendo, nós estamos na luta, eu digo para as pessoas sempre que a política é tipo um torneio de futebol, um campeonato de futebol, o brasileirão cada dia nós jogamos uma partida as vezes tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde tem dia que a gente empata, tem dia que é goleada tem dia que a gente leva uma goleada mas o objetivo é ser campeão no final do torneio é isso que importa, o que nós estamos fazendo é todos os dias jogando um jogo tem vezes que a gente ganha e tem gente que a gente perde mas essa semana ganhamos e ganhamos de goleada, e quando a gente ganha de goleada, precisamos falar, precisamos mostrar, porque isso cria mais força dá uma energia positiva porque a gente começa o dia com o pé direito, então é muito bom que você esteja aqui, é muito bom estar aqui com vocês, e vamos falar sobre isso, galera, antes de qualquer coisa meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa se você ainda não está inscrito, está esperando porque meu amigo, vamos nos unir precisamos estar junto nessa batalha, vamos vencer vários jogos e nós teremos a grande vitória no último dia inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, joga nos grupos de whatsapp, e se você não conseguiu ajudar a gente ainda esse mês vidacringapix.gmail.com Fábio, qual foi essa grande vitória? Vamos começar aqui com um vídeo aqui para mostrar para vocês, que eu até mostrei uma vez mas só vou explicar mais para você entender, vamos lá e se você não propôs, se você não propôs, se você não propôs, se não seria vivo fazer um plan de círculo, em questão de privatização o senhor acha que realmente a privatização em determinada não tem o caminho, o senhor não vai mudar de ideia e nem pensa em fazer uma consulta popular através do plan de círculo, apenas para saber a sua posição Tatiana essa discussão ela foi feita nas eleições a gente debateu muito questão de privatização nas eleições e quando você trava uma campanha eleitoral você tem uma oportunidade eu espero que você possa disputar uma eleição a gente tem essa oportunidade de discutir o ponto de vista pró, o ponto de vista contrário nós tínhamos visões na eleição extremamente antagônicas nós tínhamos um candidato estatista que defendia tudo feito pelo Estado e um candidato liberal que defende aí o capital privado naquelas atividades que não são essenciais ora, quando eu transfiro determinadas atividades que não são essenciais para a iniciativa privada sobra mais dinheiro a gente ganha mais de ciência para prestar o serviço público de qualidade naquilo que é essencial nós temos um desafio que é saúde então eu preciso ter mais fôlego financeiro para prestar esse serviço corte tramontina corte rápido cara, o Tarcísio simplesmente arrebentou com o da pena deu muita pena o da pena ele fez uma pergunta imbecil porque ele pensou que o Tarcísio fosse um idiota que o da pena está acostumado a entrevistar o da pena tentou jogar o verde para colher o maduro ele jogou o verde e recebeu um corte rápido falou que talvez um dia você vá participar de uma eleição e você vai entender por quê? porque eu como candidato a governador de São Paulo a minha proposta diferente do Lula que o Lula ele não tinha proposta de governo o Tarcísio tinha e em uma de suas muitas propostas era privatização então você não precisa fazer um plebiscito para saber o que o povo pensa porque o povo já disse o que pensa grande maioria uma maioria esmagadora votou pelo Tarcísio para que o Tarcísio fizesse exatamente aquilo que ele prometeu privatizar e nós em São Paulo acabamos de ter uma grande vitória privatizamos é exatamente isso olha só o que diz essa matéria aqui para você entender do que a gente está falando e você vai entender segura aí porque tem coisa boa aí vai no comentário diz para mim você acredita que nós iremos vencer se você acredita que sim bota ali bota ali sim vamos vencer Tarcísio promulga lei que autoriza privatização da Cebesp olha só isso aqui que eu vou mostrar para você que isso aqui é interessante olha isso delegada do PL foi único voto contra a privatização da Cebesp rapaz isso aqui a gente tem que parar nós tivemos uma grande vitória mas não quer dizer que a gente não vá prestar atenção nesses pequenos detalhes um voto que todo mundo votou em favor da privatização menos essa pessoa que nada mais nada menos é do PL cara é um nível assim que eu não consigo entender é muita burrice primeiro porque realmente iria passar então ainda que você for uma pessoa que não concorda nesse momento por questões estratégicas você vota a favor porque você está com todo mundo você vota a favor não pega mal agora votar contra ser a única pessoa que votou contra ser do PL é inacreditável foi a mesma coisa que aconteceu aí uma derrota nossa mas nós iremos virar esse jogo foi que nós precisávamos de 257 votos para a gente começar um processo de destruir o decreto de Lula o decreto contra o armamento nosso e nós tivemos somente 254 faltaram três votos e aí quando você vê teve umas 100 pessoas uns 100 deputados que nem estavam presentes para você ver o absurdo que nós vivemos hoje no Brasil é um absurdo total então nós tivemos uma grande vitória pessoal pensa pessoal só teve um deputado que não votou a favor foi uma vitória esmagadora agora durante essa vitória esmagadora nós tivemos alguns casos que no mínimo é interessante nós tivemos uma manifestação tivemos um protesto onde quebraram tudo agrediram policiais atacaram geral e eu não ouvi ninguém os chamando de terrorista não vi ninguém dizendo que eram atos antidemocráticos mas peraí você pode dizer Fábio é muito diferente o dia 8 mas por que que é diferente eles tinham acabado de votar de maneira democraticamente chegaram a um acordo para privatizar a empresa estatal e conforme eles estão democraticamente votando para criar isso e aquilo eles foram invadidos e tentaram agredi-los agredindo alguns policiais eles tentaram interromper um trabalho democrático então isso sim por definição é um ato antidemocrático porque eles tentaram interromper a democracia eles tentaram interromper o ato democrata então eles estavam com um ato antidemocrático então é óbvio que sim aí dois quatro pessoas foram presas se não me engano foram quatro de centenas que ali estavam quebrando tudo de vândalos quatro foram presos desses quatro foram soltos no mesmo dia no dia seguinte todo mundo foi solto então o que acontece nós vemos aí a diferença porque qual a diferença dessas pessoas que foram presas e das pessoas que foram presas no dia oito muito simples essas que foram presas agora de esquerda e as que foram presas no dia oito a grande maioria de direita então você entende o que tem sido feito mas privatização primeira do jogo do Tarcísio é sensacional mostra uma grande vitória mostra que São Paulo vai crescer e claramente se em 2026 o Bolsonaro não puder ser o nosso presidente o Tarcísio ele está no gatilho no gatilho para se tornar esse presidente agora eu e você precisamos criticar essa mulher aí do PL precisamos criticar os outros deputados que não votaram em favor para derrubar o decreto do Lula temos que criticar temos que conversar com eles explicar a eles que não é momento de não estar presente em uma votação tão importante como foi essa e mesma coisa essa deputada aí que é delegada não sei de onde ela tem que entender que esse era um voto que o povo que votou nela queria e ela jogou esse voto no lixo vamos continuar vamos continuar que tem muita coisa boa aí olha isso aqui pessoal deputada petista do Rio Grande do Norte apaga o post após descobrir que dados sobre queda da pobreza eram de Bolsonaro ai meu Deus do céu rapaz é bom demais quer dizer o Bolsonaro ele conseguiu diminuir a pobreza por isso que dizem que o Lula é o pai da pobreza porque o Bolsonaro é aquele que destruiu a pobreza e o Lula é o que cria a pobreza ele é o criador de pobres então por isso que o Lula é o pai da pobreza porque ele cria a pobreza ele inventa a pobreza ele procria a pobreza então é isso que acontece já o Bolsonaro não pode ser o pai da pobreza porque ele termina com a pobreza ele simplesmente fez com que a pobreza acabasse diminuísse bastante e aí a mulher botou lá o Brasil reduziu parcela da população em situação de pobreza e pobreza extrema em 2022 diz PGE aí a mulher é muito burra porque ela faz o post o negócio diz que é de 2022 aí depois que ela lembra caramba 2022 era o Bolsonaro estou dizendo que o Bolsonaro fez um excelente trabalho foi a senhora disse que Bolsonaro fez um excelente trabalho depois ela escondeu o negócio abaixou fingiu que não fez aquela coisa toda que a esquerdária gosta de fazer aquela coisa toda agora parando aqui um pouquinho vamos ver isso aqui que eu tenho visto aqui que é muito interessante olha só pessoal como que está a situação falando no da pena vamos voltar no da pena aqui para ver como é que está a situação no da pena olha só isso aqui aqui eu tenho que parar como é que é o Maduro é um ditador de esquerda e o Milley é um ditador de direita entendeu esse que é o problema e quantas são as pessoas no Brasil que dão ouvidos a essa pessoa quantos quantas pessoas no Brasil são seguidores desse idiota da pena ele quer ele está dizendo que o Milley é um ditador da onde ele tirou isso o que que o Milley fez para que venha a ser chamado de ditador nada nada absolutamente nada o Milley ele veio com um discurso forte um discurso político porque o político tem que ter discurso forte uma vez que venceu as eleições ele já uniu a Argentina uniu a Argentina então ele já até mandou carta para o Lula ou seja cara o cara é um estrategista como o Bolsonaro o presidente ele não tem nada de ditador mas é muita ignorância mas a gente vê isso todo dia fazer o que é o lugar que a gente vive hoje olha só o desespero parece que não caiu o Pix na Globo hoje olha só isso olha só o Pix não que a minha vida ia ser aquela da picanha da cerveja não O rapaz, o Pix não caiu, rapaz, rapaz, o Pix não caiu na Globo, rapaz, se não cair Pix é assim. Falando de Pix, se você não ajudou o Pix ainda no nosso canal em dezembro, galera, tá aí, ó, www.vidagringapix.com, ajuda a gente aí, qualquer quantia é bem-vinda, nós precisamos pagar o computador e precisamos pagar o telão, né, conseguimos 30%, tá faltando muito ainda, mas com certeza é muito engraçado, quando não cai o Pix na Globo, eles vão criticando o Lula, é uma coisa assim inacreditável que eu tenho visto mais e mais vezes acontecer, vamos de novo, olha o que estão falando sobre isso aqui, olha só isso aqui, pessoal, repare bem, Como a imprensa vai ter condições de publicar entrevistas de homens-bomba depois da aprovação dessa nova lei? Aquela, difícil, né, depois do Supremo Tribunal Federal ter aprovado essa tese, que pode abrir esse caminho para que as empresas, os jornais, as editoras de TV, que publiquem alguma entrevista, sejam responsabilizadas por isso. O nosso trabalho jornalístico fica em risco, e aí quando tem uma nota que diz exatamente isso, o nosso risco de auto-centura, porque o que que... Rapaz, eles estão desesperados. Olha, eu botei um post, eu não sei quem fez, eu só compartilhei esse post, e o post falava assim, o que que você mais tem feito esse ano? Aí tinham opções, né, isso, 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 aí a opção última era, faz o L. É o que eu tenho para falar para a Globo e para a grande mídia, faz o L. Nós falamos, nós avisamos diversas vezes que se o Lula ganhasse as eleições, iria fazer o que está sendo feito. Então, está sendo exatamente o que eles querem. Aí o cara fala assim, mas Fábio, não foi o Lula que fez essa lei que vai, a lei da censura contra a imprensa, isso foi feito no STF. Você viu o Lula reclamando? Viu? Não. Então, se o Lula não reclamou, é porque ele está de acordo. E eu não teria, eu teria minhas dúvidas se o Lula não foi pela porta de trás para que o STF fizesse isso, como foi feito com a questão das drogas e como está sendo feito com a questão do aborto. Eles vão pela porta de trás e a gente dorme com esse barulho. Então, vamos lá voltar aqui ao nosso giro rápido. Olha só. Desastre. Lula passa pano para Maduro em cúpula do Mercosul e deixa outros presidentes irritados. O Lula é aquele derrotado, porque o Lula prometeu fazer a paz entre Rússia e Ucrânia e falhou. Prometeu a paz entre Israel e Hamas e falhou. E agora tem esse negócio aí. Será se vamos ter guerra? Não sabemos. Mas o bicho está pegando. O Lula não tem nenhum preparo para essa guerra. E agora, depois de algum tempo, está mandando 600 homens para a fronteira. Se é o Bolsonaro, já teria uns 10 mil. Mas, como é o Lula, um desgoverno vai mandar 600 soldados. Depois de não sei quanto tempo. Vamos lá. Por apenas três votos e traições do PL, governo Lula ganha batalha na Câmara contra armas, mesmo perdendo a votação. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Faltou três votos para a gente derrubar o decreto do Lula. Só que ainda não perdemos esse jogo. A gente pode conseguir os votos, 257, e a gente vai bloquear essa lei bosta que foi colocada. Bolsonaro diz a Melec que voltará à presidência e Lula, que tanto viaja, será ministro do turismo. O Bolsonaro é muito engraçado, cara. Na questão do Bolsonaro voltar a ser presidente ou não, venha hoje, às 15 horas, na nossa live Rumo à Virada do Jogo, que vamos falar sobre isso. porque o presidente Bolsonaro saiu uma matéria dizendo que ele é pré-candidato para 2026. Vamos falar sobre isso. Lula critica briguinhas e diz que PT precisa se comunicar melhor. Olha como é que a esquerda, o PT, está dividido. Olha como estão brigando. Olha como eles não se entendem. ao ponto de Lula brigar com eles para que eles venham se entender. Tá bom demais. Posse de Melec terá a presença de Bolsonaro, Boric e Zelisky. Ué, não tem Lula, não? Vocês lembram quando eles diziam que o Bolsonaro era párea? Que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo? Ué, o Lula, cadê o Lula, cara? O Lula não vai nem para a inauguração, não vai nem para a posse do Milley? Cara, que coisa triste, rapaz. Você tem o presidente da maior nação da América do Sul e ele não vai para a posse do presidente do segundo maior país da América do Sul. Inacreditável. É uma vergonha ser petista. Estados Unidos vetam cessar fogo em Gaza, no Conselho da Segurança da ONU. Muito bem. Cara, isso aqui é muito bom porque muitas pessoas que caíram na armadilha da esquerda em criticar os Estados Unidos como se os Estados Unidos fossem malvadões, que os Estados Unidos não prestam, isso e aquilo, eles estão aprendendo que realmente os Estados Unidos é o país da liberdade, é o país do capitalismo, é o país do conservadorismo, é o país que representa tudo que tem de bom. Hoje, infelizmente, nós temos o Biden, que é um globalista. Mas mesmo assim, hoje você consegue ver claramente que o globalismo é melhor do que o comunismo. Você tem o Lula comunista e você tem o Biden globalista. Qual deles é melhor? É claro que o Biden, com todas as suas cagadas, é muito melhor do que o Lula. O Biden está indo pró-Ucrânia contra a Rússia, o Biden está indo pró-Israel contra a Hamas, e o Biden está indo pró-Guiana contra a Venezuela. Então, mesmo o Biden sendo um globalista, nesses aspectos, ele concorda muito com o que o conservador pensa. Então, a gente tem que entender e cada vez mais entender o jogo da geopolítica. Isso é muito importante que a gente preste atenção. Com pretensões na Guiana, Maduro visitará Putin em Moscou. Muitas pessoas acham, Fábio, mas essa visita do Maduro a Moscou, o que você acha? Vai trazer o Putin para essa guerra? Não. O Putin está envolvido numa guerra, ele tem mais problemas do que qualquer uma pessoa poderia pensar. Então, o que está acontecendo? Para o Putin, é bom que os Estados Unidos se metam em outras guerras, para que o Putin continue fazendo as cagadas que ele está fazendo ali na Ucrânia. O Putin vai ser candidato a mais uma eleição. O ditador vai ficar por mais quatro anos. Então, o que está acontecendo aqui, não tenha medo, pensando que o Putin vai entrar numa guerra, que vai ser uma guerra contra o Brasil. Nada disso, pessoal. Relaxa, bota o pé no chão. Ainda, os sinais ainda estão muito difíceis de ver. Não sabemos se vai ser um bluff, ou não sabemos se vai ser uma guerra de verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, na verdade, não se preocupe com o Putin, tá? Não é a sua preocupação com o Putin. Isso aí a gente tem que botar o pé no chão e entender o que está acontecendo, tá bom? Então, é isso aí, galera. 22 minutos. Deus abençoe você. Você tem um dia maravilhoso. Hoje, às 15 horas, teremos a nossa live, que é o Rumo à Virada de Rumo. É importantíssimo que você assista a live às 3 da tarde, no dia de hoje, às 15 horas. Tchau, tchau. Vejo você às 15, galera. Um abraço.